Olha aí a mercadoria W20 Essa aqui tá acontecendo o seguinte Nós íamos andar com ela aqui, longe Ela começava a amarrar, amarrar, amarrar E grudava Desmontemos Desmontemos aqui Olha como tá a situação dos pinos Olha aqui Olha a situação Virou um Virou um girabrequinho Olha Que mercadoria Os três pinos fez isso aqui Olha as engrenagens Rueu tudo de ir por dentro Os pinos três Mesma coisinha Os três pinos Igual Virou um girabrequinho As engrenagens Fudeu tudo Agora vamos lá Engrenaginha TGE Cadê Engrenaginha TGL Trator gel É do Tzinho É do Tzinho As engrenagens As engrenagens é boa As engrenagens é da Evolutec Não sei se vai dar pra ver no vídeo Mas é É da Evolutec EV EV 109 Evolutec As engrenagens é da Evolutec Os pinos trator gel Então tá aí a mercadoria Vamos montar E tchau Obrigado Beleza? Vai ficar mais ou menos Tchau Obrigado Tchau